Eu sei que você comigo já tá se sentindo infeliz O nosso relacionamento já tá por um triz Todo mais julgado vira uma cicatriz E essa vida de balada retornar de madrugada Com o amigo tá chateada Sabe que várias delas querem se aproveitar Louca pra me dar Mas quando eu caí duro só você que tava lá A ligação ela bateja mensagem ela cancela Pegou minhas roupas e jogou pela janela Quis que acabou e me mandou embora pra favela A ligação ela bateja mensagem ela cancela Pegou minhas roupas e jogou pela janela Quis que acabou e me mandou embora pra favela Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais